Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala, galera. Obrigado no Grande Prêmio. Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel e este é o GPS 10 desta terça-feira à noite. É a semana de Grande Prêmio da Espanha e talvez do fim do GP da Espanha, que é justamente o assunto desse vídeo. Caso você não tenha acompanhado o noticiário nas últimas semanas, a Fórmula 1 está renovando os contratos pendentes das corridas que não estão garantidas para 2020. Entre elas está o GP da Espanha, que parece estar longe de um acordo. Infelizmente, o governo local não está dando mais suporte. E entre vários motivos, o GP da Espanha deve deixar o calendário a partir de 2020, abrindo uma data para o retorno do GP da Holanda. Que não é realizado na Fórmula 1 desde 1985 e depois de muitos ajustes feitos nos últimos tempos e ainda até serem feitos na pista, deve voltar ao calendário no ano que vem. E eu vou explicar porque eu acho isso um acerto do Liberty Media em trocar a corrida da Espanha pela da Holanda. O GP da Espanha é muito tradicional na história da Fórmula 1. O GP da Holanda 1 esteve presente em diversas eras do calendário, em diversos circuitos diferentes. Acontece ininterruptamente desde 1986 e desde 1991 acontece em Barcelona. Porém, desde 2003, vamos dizer assim, você tem um apoio muito forte para o GP da Espanha, que é a presença do Fernando Alonso. Desde o início, ele sempre foi um cara que chamou bastante atenção, atraía patrocínios, público, acordos de televisão e tudo mais. Assim, o Fernando Alonso é uma estrela e a partir do momento que ele sai da Fórmula 1, esse interesse dá uma certa minguada. Então, essa saída do Alonso, por exemplo, motivou, quem sabe, o fato do governo espanhol não investir mais na Fórmula 1, de talvez patrocinadores não se aproximarem mais, porque o cara saiu, o cara era importante, ele era uma superestrela. Infelizmente, o Carlos Sainz não é um piloto tão famoso assim na Espanha. Por exemplo, ele não é mais famoso que o Marco Marques, que o Jorge Lorenzo, que são caras da MotoGP. Na verdade, ele nem se equipara ao nível de popularidade deles e também não é o cara que vai colocar a Espanha de volta no topo do automobilismo. E isso tudo tem um fator muito relevante para a Fórmula 1 tomar essa decisão. E já a Holanda vive uma situação praticamente contrária, porque você tem um incentivo local e você tem uma estrela em ascensão, que é o Max Verstappen, que é um cara que em corridas em países periféricos da Holanda, como o caso da Bélgica, o caso da Áustria, ele trouxe muita torcida. Então, o Liberty Media surfa na popularidade do Max Verstappen para se manter relevante e explorar um novo cenário. E eu acho uma alternativa muito correta em tempos de que, com tantos novos grandes prêmios surgindo em lugares que não tem tanto a ver com o automobilismo, como o caso, por exemplo, Rússia, apesar que a Rússia tem alguns pilotos ali, só que nenhum que se compare ao nível do Verstappen, por exemplo, Vietnã, Azerbaijão, não são países tão conhecidos quanto ao do automobilismo. Então, quando você tem uma figura que vai atrair essa quantidade de interesse, tanto público quanto privado, mais a questão de torcida e tudo mais, eu acho isso muito interessante para o futuro da Fórmula 1 e acho que é uma boa estratégia em adotar o GP da Holanda a partir de 2020. É triste você perder uma prova que está tanto tempo no calendário, até porque também Barcelona é um circuito que é utilizado nos testes de pré-temporada e tudo mais, mas convenhamos que também não vai ser uma perda tão grande a saída do grande prêmio da Espanha do calendário, porque sem ser coisas factuais, como por exemplo, a primeira vitória do Maldonado, a primeira vitória do Verstappen, não tivemos provas muito memoráveis na Espanha ultimamente. Eu não acho que Zandvoort, no traçado atual, já que ele foi completamente remodelado em comparação ao antigo, que recebeu as provas da Fórmula 1 nos anos 70 e 80, ele está remodelado, é um circuito que é de alta velocidade, mas não aparenta ser muito bom para a Fórmula 1, eu não acho que vão ter muitas oportunidades de ultrapassagem. Mas se a gente colocar na balança corridas que não vão chamar tanta atenção pelo motivo de emoção, de serem corridas animadas em si, pelo menos o lado da balança da Fórmula 1 vai pesar para o lado onde você tem mais popularidade, onde você tem mais incentivo para poder ganhar dinheiro e também crescer. Eu acho que é um mercado muito interessante a ser explorado. Triste por conta dessa probabilidade, nada ainda confirmado, mas tudo encaminhado para que haja realmente essa mudança de 2020. De uma certa forma é triste porque a gente perde uma corrida tradicional, mas ao mesmo tempo eu não sei se vai fazer tanta falta no cenário atual da Fórmula 1. Então é isso aí galera, obrigado por ter assistido até o final. Vou pedir, é claro, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e participar da discussão. Você gosta dessa mudança, saída do GP da Espanha e aprentada do GP da Wanda? Então é isso aí, aguardo vocês nos comentários. Obrigado.